da Irmandade vim aqui mostrar pra vocês hoje aqui o farm de pescador, vamos pescar o primeiro passo começa aqui, qualquer lojinha da cidade, chega nas lojinhas e compra iscas, deixa eu inventar de vocês, vamos agora para o Pio, o Pio que eu falo é onde começa a trabalhar, é aqui ó, esse Pio aqui, vou tomar a casa com símbolo aqui ó, vou saber que é, bora lá, está de noite, larinha bom para pesca e aí e aí deixa eu ficar rindo de vocês aqui, tranca ele, sempre vem gente aqui, vocês vão vim aqui ó, vamos pegar um barco, e aí e aí e aí e aí lá para mim esse meio que eu falo vai ser dentro de tomar a casa que é a história coletores coletores agora agora o meu vídeo era cantando muita gente pedindo aquele que lá que eu saí nesse daqui aqui ó e não é isso aqui a gente lá até lá você já entra na receita pressão e dá um barra é um coro é relacionado para ficar andando sai do bairro e aperto e o que está falando só o dinheiro se vocês curtirem a minha paciência não vai pescar gosta Como eu não vou ficar aqui mostrando por muito tempo, eu vou mostrar pra vocês onde vende já, não vou ter muito peixe, mas dá pra mostrar, vamos acabar o tempinho desse aqui, pronto, bora lá, dá um barra ancorada, de novo pra eu sair, já mostra lá a parte do ancorada, e bora voltar lá, vamos dar o carro. E agora não é mais. Vamos tentar guardar esse parque aqui, pra não ficar bagunça aqui. Pronto. Voltamos para o PIR, vamos voltar pro veículo. Agora né, vai longe, é muito longe. Vai nesse PIR daqui, tá vendo, na outra cembrinha lá. Olha lá, central de pescadores, esse é o PIR lá embaixo. Aqui eu já vou fazer um cortinho galera, pra quando chegar lá eu chamo vocês, beleza? Já agora. Então galera, estamos chegando aqui, no DELF, DELF, PERO PIER, DELF PERO PIER. Tentando os PIR mais famosos, hein? Vamos embora lá pro final. Nossa aqui. Cuidado aqui. Não vou pegar ninguém. Chegando aqui, vocês vão vir bem aqui, ó. Nesse local. Já vai ter esse clipe. Aqui tá o valeu, tipo uma lambarinha. Que você tá ficando, ó. Já não tenho, né? Que eu pesquei pouco, ó. É só clicar no que vai vender frutos que você tem, ó. Beleza? E é isso aí galera. Valeu. E é nóis. Muito fácil, não tem segredo. Valeu, irmã dali. E é nóis. Muito fácil, não tem segredo. Valeu, irmã dali. Valeu, irmã dali.